Olá galera, vamos cantar a música popular brasileira, aquela que vai diretamente ao coração. Aguenta! Segura! Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, 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 amante querida. E me encontro no seu calor, amante querida, meu grande amor. E me perco no seu carinho, e me encontro no seu calor, amante querida, meu grande amor. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Amante querida, amante querida, você é o grande amor da minha vida. Leandro Guerreiro, o mensageiro do amor.